Primeiro baixou o dinheiro no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Dá para o sol com peneira furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar que eu boto fé E pra contar comigo o estouro das vaquejadas Chega pra cá meu parceiro, você é vaqueiro Primeiro baixou o Tinder no seu celular Depois disse que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Dá para o sol com peneira furada E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer E vai, vai porque quer Falta de amor não é E falta de carinho não é Você vai voltar Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar que eu boto fé Valeu meu parceiro Pedro Valora Essa é a sucesso e eu tamo junto Fede Show papai